Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta terça-feira, dia 29 de setembro. Mantendo a tradição, o grupo Bandeirantes de Comunicação abre a rodada de debates entre os candidatos nas eleições 2020 para a Prefeitura do Rio. O encontro será na próxima quinta-feira, dia 1º, às 22h30. O debate será transmitido pela TV Bande com retransmissão na rádio Bande News FM. Será o momento para os eleitores começarem a escolher em qual candidato irá votar no dia 15 de novembro, data do primeiro turno. As regras do debate foram aceitas pelas assessorias dos 10 candidatos presentes. Benedita da Silva do PT, Clarissa Garotinho do PROS, Eduardo Paes do DEM, Fred Luz do Novo, Glória Eloísa do PSC, Luiz Lima do PSL, Marcelo Crivella do Republicanos, Marta Rocha do PDT, Paulo Messina do MDB e Renata Souza do PSOL. Ciro Garcia do PSTU, Eduardo Bandeira de Mello da Rede, Henrique Simodardi do PCO e Suede Raidar do PMB não possuem cinco cadeiras no Congresso e, por isso, não participam do debate. Em dezembro de 2019, um vírus que surgia na China viraria o mundo de cabeça para baixo e marcaria para sempre a vida das pessoas. Nesta última segunda-feira, menos de um ano depois do primeiro caso na China, o número de mortes pela Covid-19 superou a trágica marca de um milhão, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. Até o fim da noite de ontem, o levantamento da Universidade mostrava um milhão e 55 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. O país com mais óbitos continua sendo os Estados Unidos da América, com 205 mil e 31 vidas perdidas para a doença. A vice-indigesta liderança é do Brasil, com 142 mil e 58 mortes, segundo a Universidade. A Índia vem logo a seguir, com 95 mil e 142 vítimas fatais, seguidas de México, Reino Unido, Itália e Peru. O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sancionou nesta última segunda-feira uma lei que cria o serviço militar temporário no Corpo de Bombeiros do Estado. A medida, que será publicada no Diário Oficial desta terça-feira, foi aprovada pela LERJ no início de setembro e permite a contratação de bombeiros por até oito anos de serviço. A lei prevê a contratação tanto de praças, que devem ter entre 18 e 25 anos de idade, quanto de oficiais com até 35 anos. A sanção foi anunciada por Cláudio Castro em suas redes sociais. A organização do Rock em Rio anunciou na noite desta última segunda-feira, dia 28, a realização da sua edição de 2021 nos dias 24, 25, 26 e 30 de setembro e 1, 2 e 3 de outubro na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca. Com o tema, que a vida comece agora, que o mundo fosse nosso outra vez, o festival prometeu a melhor e maior edição de todos os tempos. Não foram anunciados ainda nomes da escalação, datas do início da venda de ingressos ou mudanças de protocolos sanitários no pós-pandemia de Covid-19. A organização informou que está confiante no restabelecimento das questões que envolvem a saúde e na retomada das atividades socioculturais e que seguirá rigorosamente as determinações dos órgãos competentes nacionais e internacionais, oferecendo toda a segurança necessária dentro da Cidade do Rock. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima terça-feira e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto